Senhores corretores, nossos clientes, razão da nossa existência, queremos parabenizá-lo no dia 12, pelo seu dia, bastante merecido, e dizer que todo esse trabalho que estamos fazendo hoje na UBF, não terá resultado se não tivermos o apoio de vocês e se nós também não dermos o apoio a vocês. Com certeza será um ganha-ganha, seguradora, corretores e mercado. Parabéns pelo dia 12. Parabéns pelo dia 12. Parabéns pelo dia 12.